Música Para o primeiro passo, eu quero me sentir que eu gostaria Eu quero me sentir que eu gostaria Para o primeiro passo, eu quero me sentir que eu gostaria Biar gue bisa happy Saat sedang bersamamu Ini yang kedua kali Ingin benda na tegabung Ingin rasa hati ini Benda memiliki elo Jangan lagi bilang enggak Mestinya jika lo mau Biar gue bisa happy Saat sedang bersamamu Falling in love Gue pengen elo tau Menekati gue Falling in love Gue pengen elo mau Elah pun harus mau Falling in love Gue pengen elo tau Menekati gue Falling in love Falling in love Gue pengen elo mau Elah pun harus mau Wai-ya Đi-da-da-da-da-da-i A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL